Boa família, família do mini podcast, você que tá aí assistindo agora esse corte, faz o seguinte, é o corte que apareceu inteiro lá do mini podcast, se você já vai lá no mini podcast, também já começa a seguir, e segue aí agora no corte, porque a maioria das pessoas que vê o nosso vídeo não tá seguindo, tipo, tem um pessoal seguindo, tá legal, não tô reclamando de nada, mas todo mundo que assistir tem que seguir, não vai pagar nada, não vai preencher nenhum formulário, vai nada, não sei, só lá apertar o botãozinho do lado, beleza? Tamo junto. Ficou bom, eu acho. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Ah, mané, sabia que essa aí... Ah, essa aí se toma um meio que um... você pode tomar uma prejuzinha ali, hein? De que? De que? Eu já tô treinado ali, da polícia, caralho, né, marombadinha. É, isso aí é o prejuízo, mas foi aquilo que eu falei no vídeo, ninguém apanha calado, tá ligado, mano? Tipo... Tem treta com ele? Tem briga? Tem, 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 mas... Não, na verdade não tem, né, mano? Na verdade foi uma... Ele tá ali no flow agora. Rec do lábio. Vai atrás dele lá. Pode bater aqui, que é terro nenhum, mano. Entendeu? Terro nenhum, parceiro. Pode andar com 50 polícia do lado, também é terro nenhum, parceiro. Tem, não tá devendo nada, velho? Devo nada, tá ligado? Não sei, o cara quer me forjar, quer botar algum policial dele pra me bater ou algo mais, que também não é da índole dele, eu acho, não, mano. É, não é da índole dele. Até porque agora ele tá vindo com os trabalhos que eu tô vendo, mano, foda. Sabe de quê? Pegando justamente o que eu tava falando pra vocês. Cobrança de hospital, desesperado. De hospital, de escola. Da hora, é isso. Tá ligado? Mano, na verdade, tudo o meu bagulho que aconteceu com o Gabriel Monteiro foi numa época que eu tava também passando por uma depressão fodida, tá ligado? Que eu também não tô certo, tá ligado? Sim. Mas foi na época que ele veio querer, tipo, julgar o que o Borges escreveu, deixava de escrever, tá ligado? E eu nem falava com o Borges na época, mano, tá ligado? Nem falava, eu nunca falei com o cara, mas, tipo assim, eu, como artista, eu olhei aquela causa ali assim, eu falei, cara, que porra é essa, mano? O cara quer dizer que, tipo assim, mano, você é o porta-voz da favela, se a sua favela tem um AK do Flamengo, tu pode falar do AK do Flamengo, você é o porta-voz daquilo. Tu não tá contando nenhuma mentira. Ele que lute lá, pra dentro do sistema deles lá, pra não ficar colocando a polícia no que eu te falei, pra ir na favela e matar os outros, sim, em pegar quem bota a arma lá dentro, tá ligado? E quem joga a droga lá dentro, aí ia ser um trabalho fora dele, em pegar as milícias, tá ligado? E não, tipo assim, é, ah, é, também teve isso aí também, Gabriel Monteiro só da PM, agora, pá, tu faz isso pra você fazer na mão, um bagulho assim, também já foi uma afronta ali, né, mano? Mas só que a parada que ele veio dizendo, o Gabriel Monteiro foi isso, foi meio que querendo se, 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 não foi, tipo, só pelo fato de ele ter falado que Gabriel Monteiro só da PM ia fazer na mão. Porque, tipo, ele é um policial da mídia, né? É, mano. E o pessoal usa ele como um policial pra poder fazer a música. Então, tipo, na época eu, 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 eu fiz aquele vídeo totalmente embalado mesmo, embaladão, pá, tava até com os criatóis, tava meio bêbado também, coisas que, tipo assim, se eu ouvisse o Gabriel Monteiro hoje em dia na minha frente, eu falaria, eu não falaria aqueles bagulhos pro cara, até porque, tipo, mano, eu acho que esse vídeo tem alguns meses e você nunca é a mesma pessoa de alguns meses atrás, tá ligado? O mundo é tão louco que, tipo assim, você, um mês atrás, você já, um mês antes você é uma pessoa, agora você é outra, tá ligado? Com mais sabedoria, porque um mês você aprende coisa pra caralho no mundo, velho. Então, tipo assim, eu me arrependo de ter feito aquele vídeo, tá ligado? Sobre essa treta aí, é uma das trevas que eu me arrependo, que não era, não era comigo, eu quis me meter, tá ligado? Depois, bem que ficou com o meu, porque ele quis me zoando de uma forma feia, porque ele quis me tirar como, pá, homossexual na rede social, né? Porque uma das zoações dele, no vídeo dele que ele fez comigo, martelinho, esse queima, não queima e tal, mano, mesmo se fosse, tá ligado? Isso não é motivo de zoar ninguém, mano, tem gente pra caralho morrendo no mundo, mano. Exatamente. De homofobia, velho. Tem gente pra caralho morrendo, mano, tá ligado? Sabe que o Brasil é o que mais morre, né? Mano, então isso não é motivo de você zoar o outro, tá ligado? Não é. E ele vem nessa linhagem aí, mano, nessa linhagem de querer me zoar nessa forma. Aí martelinho, 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 sei o que, pá, fazendo aqueles vídeozinhos dele, tipo, engraçado, né? Pra pegar aquele público dele conservador, forte de direita mesmo, tá ligado? Que é o público do cara, mano. Mas, assim, é uma treta que aconteceu realmente, que eu me arrependo pelo que aconteceu, pelo que eu falei, que não era pra me ter falado, mas depois eu não me arrependi mais, depois que ele me zoou também, eu vi que ele era, pô, muito sujo. E ele ainda forja pra caralho na internet, porque teve uma imagem que ele pegou, olha a imagem, que ele pegou como se fosse uma imagem minha, que atrás tinha, assim, umas palavras escritas, só que era um símbolo de um lugar que nem é meu, tipo, vou falar a verdade. Ele pegou uma foto que no piche tinha um sinal de uma facção que nem é onde eu moro, ou seja, eu não entenderia como tirar aquela foto ali, tá ligado? Então, tipo assim, ele pegou e disse como era minha, e isso eu peguei a visão dele, que ele forja. Até nos vídeos dele que ele fazia muito, dá pra ver nisso, que ele bota só o que ele quer, ele vai te fazer a pergunta, ele vai botar só o que ele quer e vai manipular muita gente, isso ele faz. Mas agora, esse trabalho que ele tá fazendo nos hospitais e nas escolas, mano, porra, sem palavras, velho, foda pra caralho, tá ligado? Foda. Acho que até ele, mano, de uns meses atrás, mudou, mudou, mudou pra caralho, mano. Se eu encontro ele hoje em dia, tá ligado? Eu falo, mano, eu quero aqui te pedir, tá ligado, uma desculpa pelo que eu te falei naquela época, tá ligado? Mas você também não pode, mano, zoar ninguém com esses temas, tá ligado? Você não pode querer... Porque, tipo assim, o que ele fez, ele queria oprimir na internet, tá ligado? O cara quis oprimir minha imagem na internet firme, tá ligado? O vídeo bateu vários milhões lá, o cara me oprimindo forte. Então, tipo assim, ele tem mãe, ele tem pai. Eu tenho mãe, eu tenho pai, tá ligado? Da mesma forma que eu errei falando dele, que talvez a mãe dele e o pai dele vissem um vídeo meu falando do filho deles, não gostaria, meu pai e minha mãe também não gostaria, né, de um vídeo dele falando de mim. E é assim que a vida vai, mano, mas eu falhei, tá ligado? Eu falhei e ele falhou em cima da minha falha. Acho que aconteceu, mais ou menos. Ele poderia ter... Ter, tipo assim, talvez eu não era, mano, eu não tenho... Ter outra atitude, tá ligado? Eu tava só começando, eu acho que eu não tinha lançado nenhuma música ainda, tá ligado? Eu só simplesmente falhei, ele quis mesmo, pá, humilhar na internet forte, tá ligado? Ele quis me humilhar mesmo, mano. E aí foi isso, mano, nessa visão dele de humilhação e tal, eu não sei, mano, mas ele não me humilhou nada, ele me deixou mais forte pra caralho. Com certeza. Então, te falar, Gabriel Monteiro, tu me deixou fortão, velho, por mais que eu sou magrinho aqui na capa do Batman, tu me deixou fortão mentalmente, psicologicamente. Aí, Toguro, já sabe. Pô, qual é, Toguro? Fazer um projetinho, mano. Projeto. Fazer um martelinho, martelinho vai virar machadinho. Manda bigodão. Capote. Pô, virar machado, esquece. Não, é machado não. Não, virar, sabe o que? Marreta. Marreta, é, marreta, é, caralho, martelinho é marreta, é machado, pô. O bigorna, sabe? Não, marretão, marreta, marretinho, marretão. Boa família do mini podcast, você que tá assistindo aí esse corte, não tem tempo, não tem tempo nenhum de porra nenhuma de assistir, mas dá tempo de escutar com fonezinho no ônibus, na academia, no Uber, indo pro trabalho, voltando, tem várias coisas pra fazer e escutando. Então você vai lá na nossa plataforma de áudio e coloca lá, o mini podcast que vocês vão encontrar esse capítulo inteiro. Boa!